Eu mesmo me deixo que eu não entendo Nego eu nem leio esses comentários Caralho Caralho Já Gosto Você não é julgado mais Não fica Gosto 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 Deu ou descaponete? Puxa Deu desse Bosto furado eu guardei minha neurose Porque meu dinheiro eu só guardo no Vale e vibração Lembro de quando eu tava caído O vadia me disse que eu era f*** Eu carreguei essa merda comigo Agora eu tenho ar de vinte A regala de cem de duzentas Juro nenhum desse nego Nunca vai ser capaz de apagar meu brilho Fascicidade guarda pro meu filho Trinta sem freio Não vai ser minha culpa se eu puxo a gatilho De tudo ninguém me ajudou Se depender de mim, vocês vão por refúgio Pegamos o que pôr no cinto Confesso que eu nunca me acreditava Eu fiz pura, não fiz pela minha baby Pandora na vez do brinco Fim de semana no hotel nacional Mas quando eu tô sem tempo é apenas correndo Llegou só com essas merda que eu vivo Não vi no filme, não li nem o livro